E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou o idealizador do canal. E hoje eu vou tentar fazer tu entender apenas uma opinião minha, que eu espero que tu leve e ressalva o que eu vou te dizer. É só uma experiência que eu já tive na parte bancária e eu quero repassar pra vocês. Vale a pena a gente tirar a cesta de serviços do Bradesco? Bom, é uma pergunta bem delicada e isso vai fazer a gente entender primeiro qual é a tua expectativa como cliente do Bradesco. Como assim? Por que que tá me perguntando isso? Olha só, quando a gente tira, a gente só pensa naquele dinheiro por mês e eu concordo, judia. Judia não é pouco. A gente pagar todo mês uma tarifa, como tá aqui várias tarifas de 50, que é o mínimo que eles vão cobrar, a gente acaba tendo... a gente fica meio prejudicado tendo que pagar essas tarifas por mês e eu concordo contigo. Mas será que é o ideal a gente tirar? Eu já fiz vídeos aqui explicando como é que se tira, não é nada de difícil pra retirar as tarifas que a gente paga todo mês. Mas vamos lá. Primeiro, o que que tu planeja com o Bradesco? Ah, eu só tenho que receber um benefício e eu nem quero ele como banco principal. Ok, tira. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Se tu tem só um rendimento e tu não utiliza o Bradesco mais pra nada, eu concordo plenamente que tu deve arrancar essas cestas de tarifa nem ter mais. Mas vamos lá. Tu tens... Tu recebe teu salário pelo Bradesco. O que que pode acontecer? Que contém muitos casos. Quando tu vai abrir a conta no Bradesco, tu acaba entrando na emoção e solicita lá pro atendente, ah, eu quero uma conta corrente. E aí tu não te liga que tu tens uma conta de salário e uma conta corrente junto com o Bradesco. E aí tu acaba pagando uma tarifa e tu só querendo uma conta de salário. E aí tu acaba fazendo o quê? Ah, eu vou tirar as tarifas e eu não vou ter salário se eu receber meu salário. Beleza. Só quando a gente faz isso, a gente dá um bloqueio no Bradesco. Como assim? A gente mostra pro Bradesco que a gente não quer ele como banco. E tu acha que tu não pagando tarifa nenhuma por mês, ele vai te aumentar crédito? Ele vai te liberar crédito? Pensa comigo. O banco ganha entre taxas de juros. Beleza. Se tu não for aposentado, pensionista ou servidor público, o Bradesco começa a te olhar assim, ah, se ele não quer nada, por que eu vou ofertar alguma coisa pra ele? Quando a gente tira os produtos que quando a gente vai fazer a isenção de tarifa por mês, a gente tá tirando produtos do Bradesco. O Bradesco não vai começar a te entregar produtos. Ah, Vinícius, mas eu tenho um cartão de crédito e mesmo assim não pago nada. Beleza, tenta aumentar esse limite. Tenta fazer. Tu pode até conseguir aumentar um pouco o limite. Vai chegar uma hora que tu só tem cartão de crédito do Bradesco. Só isso. Aí tu tem que financiar um carro. Tu quer comprar um apartamento, comprar um imóvel. Tu acha que tu vai ser bem visto? Tu queres fazer um upgrade de conta? Tu quer sair do plano básico do Bradesco? Tu quer virar mais um exclusivo? Entrar nos outros perfis que tem de clientes do Bradesco? Tu acha que tu vai conseguir? Olha só. Questão de tarifas, ó. A gente tem serviços essenciais que são os básicos. Que é aquele básico que tem. Prioritários, que é a questão do INSS. Os diferenciados que são pacotes pra clientes mais privados, premiums. Serviços especiais que também são pra esse tipo de cliente. Tabela geral de tarifas. Aí eu vou te dizer. O cara que tem tarifa essencial, não paga nada. Tu acha que tu vai ter algum pacote diferente? Tu acha que o Branco vai te ofertar pacotes bons? A gente tem pacote de serviços aqui de 15 pila. Ó. Serviços padronizados pra... Esse aqui de 15 pila já vai te dar margem pra ser diferente no Bradesco. Ó. Tu olha o tipo de serviço que tem dentro do pacote padronizado nível 1. O Bradesco, ó. Tu vai ter confecção de relacionamento. Tu vai pagar 30 pela inicial. Depois tem saque. 4. Tu vai pagar pelos servicinhos. Mas tu tens um pacote de serviços. Tu quer dizer pro Bradesco. Olha, Bradesco. Eu agora, no momento, eu não pretendo ser um cliente tão top. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar devagarinho. Tu vai me ofertando créditos e eu vou entregando. Benefícios a gente vai verificando com passo a passo. Agora quando a gente fala. Não, eu não quero mais. A gente não é um bom cliente pro banco. Ah, Vinícius. Estão querendo dizer que se eu tiver pagando tarifa por mês, eu sou um cliente bem visto? Não. Na verdade é o seguinte. Se tu tiver utilizando produtos do banco, tu vira um bom cliente pro banco. É isso que eu tô te dizendo. E o fato de tu pagar mensalmente uma tarifa, tá se pagando um produto. Que é a manutenção de conta. Tu tá com essa conta dentro do Bradesco. Tu acha que é legal ter uma conta no Bradesco. Onde tu só tem ali. Que tu só recebe e saca. Tu só usa. Se tu quer isso, tu vai ter uma conta digital no Nubank. Porque aí tu nunca mais tem problema com o Bradesco. O Bradesco é um banco físico. Um banco físico que tem agências físicas. Ele tem gerentes, tem pessoas pra te atender. Se a gente aumenta, almeja mais coisas, beleza. Olha só a diferença. Vamos supor que tu... Ah, não vou ter nada no Bradesco. Eu vou pro Nubank. O que Nubank pode te ofertar como cliente? Ela vai te ofertar um cartão de crédito. Vários produtos legais. Mas tenta financiar um carro. Uma casa. Como é que a Nubank vai te ofertar esses tipos de produto? Se tu é um cliente digital. Ela não sabe a tua renda. Ela não vai te ofertar isso. Tenta ver com qualquer outro banco digital. Se vai... Tu consegue fazer... Ah, no Inter tu consegue fazer financiamento de imóvel. É uma vez ser fácil. Outra coisa. Taxa. Qual é as melhores taxas que tem hoje de mercado? Num banco privado ou numa fintech? Privado. Não adianta, pessoal. A fintech veio pra fazer essa... Liberdade digital. Mas não quer dizer que são as melhores taxas. As melhores taxas a gente se encontra. Num Bradesco. Num Banco do Brasil. Num... Cicred, Cicobi. Que são as cooperativas de crédito. Bancos privados. Bradesco, Itaú e Santander. São ótimos bancos para taxas. Muito melhores que as fintechs. Porque as fintechs, elas fazem uma... Uma leitura tua com um algoritmo. Ela vai ver o que tem no registrato e tal. Vai presencialmente num banco desses e tenta solicitar um crédito. Vê se tu não vai ser melhor analisado que um banco digital. Gente, eu já trabalhei em banco. Eu sei do que eu tô falando. Quando a gente tem uma leitura digitalmente. A gente vai ter uma leitura por um algoritmo. Que é a análise de crédito que os bancos digitais fazem. É totalmente chegar na frente de um atendente. Dizer assim, olha só. Eu tenho 4 mil reais. A minha renda é assim, assim, assim. Eu tenho como comprovar alguma parte. Com extrato de conta e tudo. Fala com o atendente. O atendente vai chegar, vai consultar teu CPF. A mesma análise que o registrato fez. Ele vai fazer a mesma análise que o cintechs vai fazer. Só que tem a diferença de um atendimento. Ele tem que bater meta. Ele tem que chegar lá e na hora que tu entregar um contrato pra ele. Ele vai analisar o teu contrato. Vai verificar, tio, eu consigo alguma coisa. Ele vai batalhar por ti numa concessão de crédito. É diferente que um banco digital. Então quando a gente rompe esses serviços. A gente rompe esse atendimento. Tu acha que tu vai chegar num atendente lá. Olhando que tu tem uma conta essencial. Tu acha que ele vai te atender? Pá, vai te atender. Normal, porque tu é um cliente bancário. Que não é o fato que tu é um cliente bancário Bradesco. Se tu é um cliente Bradesco. Tu é um cliente que não serve pra nada, Bradesco. Tu não paga a tarifa. Tu não tem nada com Bradesco. Ah, mas eu tenho um cartão de crédito. Gente, cartão de crédito não é nada. O banco não vive só do cartão de crédito. Isso é no bem que é que vive. O Bradesco vive de tarefa de conta. De investimentos que tu vai fazer. Enfim, todos esses benefícios. O que dá pra te fazer? É tu chegar no Bradesco e falar assim. Olha só, eu tenho X de dinheiro pra aplicar. Tu consegue baixar a tarifa por mês? Eles conseguem. Negocia a tarifa. Tenta benefícios com a tarifa. Tenta verificar qual é a melhor tarifa que tu consegue. Não tirar a tarifa. Então se tu tá pensando em arrancar a cesta de serviços do Bradesco. Pensa bem no futuro que tu quer com esse banco. Quando a gente rompe isso, a gente tá rompendo o relacionamento com o banco. Eu não acredito que isso seja uma vantagem legal pra ti. Existem pacotes de tarifas aqui que tenta te entrar dentro desse pacote de tarifas. Aqui ó, padronizado 1, 2, 3 e 4. Verifica qual é a disponibilidade que tem de dinheiro. E tenta com o próprio banco verificar a tua melhor posição e baixar as tarifas de crédito. Olha aqui ó. O Classic tem um ano de exceção grátis. Depois desse um ano, passa pra padronizado, cara. Tenta ver tudo que o banco consegue num ano pra ti. Depois vai pra padronizado 1 e paga 15 pila por mês. É uma maneira que eu tenho pra te ajudar. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer em não inserre esses serviços antes de ver esse vídeo. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like. Compartilha. Ajuda teus outros amigos com esse vídeo também. Se você gostou, deixa teu like. Inscreve nosso canal. Isso é muito importante pra atualiza. Deixa teu comentário sobre o que tu acha. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.